Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo pra vocês Kingdom of Blood Blade. E galera, é o seguinte, esse jogo é um jogo antigo, já de dois anos atrás aí por aí, tá? Mas ele é um jogo muito interessante, que foi indicado por um inscrito, o Edenilson Jimenez. Indicou, falou, poxa, o jogo é hardcore, o jogo tem PVP, o jogo tem território, eu nunca vi isso, é muito interessante. Você cria o seu território, coloca o pessoal pra trabalhar pra você, tem minions, é insano. Então, galera, eu resolvi trazer pra vocês, eu testei o jogo, joguei com o Wizard, joguei com o Warrior aqui, como vocês podem ver, o Wizard e o Warrior, tá? Eu achei bem legal, achei bem interessante mesmo o jogo, mesmo ele sendo um jogo um pouco mais antigo, mas ele é bem interessante. E hoje eu vou criar um personagem novo pra vocês verem como que é e tal. Eu não vou mostrar tudo do jogo, porque senão vai levar muito tempo, galera. O jogo, ele é muito grande, tá? Muito grande mesmo, desde mapa, as coisas que você tem que fazer, os upgrades que você tem que fazer no seu território e tal. E é bem interessante, eu achei legal, mesmo ele tendo uma jogabilidade assim um pouco meio travada, que eu não achei os personagens rápidos e tal. Mas é um jogo de target que é interessante, ok? Bom, ele não é um action, né? Como vocês jogam bastante action aí, que chega no meio dos móveis, destrói todo mundo e tal. Esse aqui é um jogo mais tranquilo de se jogar. Ele pode ser aí identificado como meio que comparado com o WoW, ou pode ser comparado com outros jogos que você jogou aí, talvez no mundo dos MMORPG. Vocês vão ver aí qual que é a dimensão dele pra isso, tá? Bom, mas vamos lá. Eu vou criar aqui um personagem, não vou demorar muito tempo na criação, porque justamente ele tem poucas variações de customização. Mas enfim, a gente tem as classes, que é o Warrior, a gente tem o Rogue, né? A gente tem aqui, eu acho que esse Rogue aqui pode ser um pouco mais rápido, talvez. A gente tem o Wizard e tem o Cleric, tá? Então tudo depende do seu gosto de jogo. E cada uma das classes, galera, você tem três árvores de habilidades que você pode upar. Você pode escolher uma delas pra ver qual que é a melhor. Eu vou mostrar isso pra vocês dentro do jogo, beleza? Eu vou criar aqui, eu tenho o homem masculino, né? Eu tenho mulher feminina, vamos dizer assim. Então você pode escolher qual que você quer, tá? Eu acho que eu vou escolher o masculino aqui. E vou colocar aqui... Lestat eu acho que já vai ter, certeza, né? Porque é o mesmo servidor, da outra vez eu vi, é... não tem jeito. Ah, vamos colocar aqui... Lestat... E agora, hein? Dark Lestat, Lord Lestat... Lestat Darkness. Pronto, Dark. Vai assim mesmo. Tudo bem. E aqui você pode escolher qual a aparência que você quer do seu personagem. Você tem ele como um humano normal. Você tem aqui como Big Melee, que é um gigante, né? Você tem aqui como o Thin. Você tem também como Dwarf. E você tem uma besta, tá? Um Beast que você pode criar aí. Logicamente, talvez a besta tenha outras aparências, né? Acho que só muda o chifre, é isso? Ah, que sem graça, amiguinhos. Tudo bem, mas eu não quero ser besta mesmo. Não sou besta. E aqui a gente pode ser o Big Melee. Ou pode ser o Thing Melee. Thin Melee, né? É, que é interessante. Por ser um Rogue, parece ser interessante, hein? A gente tem uma caracterização de roupa aqui. Vamos tirar esse da frente. Olha que da hora. Com a maquiagem ali. Ó. Tem uns caras bem normais, outros mais, né? Vamos fazer um personagem mais tranquilo aqui. Vamos pegar esse da Barbixa aí, que eu achei interessante. O cabelo eu achei legal. Você pode criar o cabelo da forma que você quiser. A gente tem um cabelo, até sete cabelos. Modelos de cabelo. Acho que esse aqui tá legal mesmo. A skin tá boa. A gente pode até escurecer um pouquinho mais. Né? Que tomou um solzinho. E aqui, Hair Color, que você muda pro cabelo que você achar interessante. Beleza? Você pode deixar random também. E aqui você tem o preview das roupas, né? Do seu personagem. Peladinho. Uma armadura mais fraca. Essa aqui. Ou essa mais potente. Isso aqui é só um preview, tá, galera? Você tem o Helmet também. Esse é do Rogue, tá? E as outras classes também você vai ter uma variação aí. Bom, beleza. Deixar qualquer um, porque a gente não vai começar com ele mesmo. Com esses itens. Enfim, galera. Vamos criar aqui o nosso personagem. Ahn, ok. Vamos checar aqui se tem, né? Tá. Toda vez que você for criar, você tem que checar ali. Beleza. A gente tem o nosso personagem, como eu disse pra vocês. Olha, ele não começou com a roupa que eu queria, né? Mas tudo bem. E aqui, galera. Você seleciona o seu personagem. Eu acho que não tem uma quantidade máxima aí de personagem. Você pode criar os quatro e testar os quatro, se você quiser. E vamos lá de Rogue, então. Bom, a gente entra aqui. Ele tem essa parte do tutorial. Que eu vou deixar meio que aparecendo pra vocês. Pra gente ir lembrando no meio do vídeo, tá? Então, às vezes vai aparecer justamente porque daí vocês vão aprendendo junto comigo. Ok? Aqui a gente consegue andar no clique, né? Clicando com o botão esquerdo do mouse. Beleza. E tá falando ali pra gente falar com o personagem. Aqui a gente já tem nossas skills, galera. Eu vou começar por aqui. Porque é um negócio que você vai ter que escolher desde o começo qual que você vai ser. Ok? Então, aqui a gente tem três árvores de skills que a gente pode escolher. Aqui, no caso, do Rogue. No caso, a gente tem o Ranger. Range, né? No caso. Stealth. Que ele vai de adaga e tal. E ele tem aí as skills primárias. Que, no caso, ele pode ficar invisível no meio dos mobs. Aqui a gente tem combate. Que ele dá ataque surpresa, ataque boost. Eu espero que esse personagem seja rápido, tá, galera? E aqui você vai com adagas também, tá? Com facas. E aqui o Ranger, no caso, ele vai com bow. Eu acho que esse aqui vai ser interessante com bow. Vamos tentar pegar esse aqui. Aí você deixa aí nos comentários qual que você acha mais interessante. Se você testou ou não, beleza? Esse jogo, galera, eu não quero fazer um vídeo muito grande. Eu vou mostrar só os primeiros passos mesmo pra vocês. Mas a gente pode criar aí uma live depois de jogar junto. Ou talvez fazer outros vídeos falando sobre as classes. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários se vocês querem ver live desse jogo aqui. Já deixa aí porque o jogo é bom, tá? Já tô falando porque o jogo é bom. Beleza. A gente vai escolher aqui, então, o nosso range. Ok. Mas ao mesmo tempo a gente tem pontuação aqui que é pro nosso range. Mas aí se você for abrir outra classe, você vai pontuar outra classe, ok? Então a gente tem aqui, ó, Fixed Fire, que é o primeiro que a gente vai abrir. Beleza. Essa skill aqui não é passiva. Deixa eu ver. Eu acho que não. Ok. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos tirar esses potions daqui. Potion é uma coisa que a gente vai ganhar bastante. A gente vai perder muito life, tá? Fiquem espertos com isso. Nossa, ele tem uma área grande de ataque, né? Ok. E é o seguinte, pessoal. Você pode movimentar o personagem 360 graus. Ok. Você pode ver todos os mapas. Não é isométrico. Eu esqueci de falar isso pra vocês. E aqui você pode dar o zoom e jogar da forma mais divertida possível, se você quiser. Beleza? Então, assim é o jogo em termos de gráfico. Eu achei o gráfico até interessante, por ser um jogo que é de 2014 e por aí, né? E hoje os jogos estão com gráfico bem elevado. E muita gente procura por gráficos. E por ele ter um... Você não precisar de um computador muito potente, você consegue jogar ele tranquilamente. Beleza? Bom, a princípio, Andai é com WASD. Ele tá um personagem lento ainda, mas eu acho que ele vai ser rápido depois. Ele começa aqui... Opa! Eu usei... Tô acostumado com o Tree of Saber, eu usei o F2 ali. Mas não é o F2. Você vai abrir aqui a bag, ó. Você vai ter os seus itens. Como no caso a gente não vai de daga, né? De faquinha. A gente vai de bowl. Então, a gente vai trocar aqui pelo arqueiro e ele vai guardar as faquinhas aqui. Beleza? A gente tem aqui mais uma parte do tutorial pra ser completo. Ok? Completamos a parte de controles, de andar. E aqui, galera, é o seguinte. Eu já vou explicar pra vocês que nesse jogo a gente tem uma forma de território. Você cria seu território agora, na hora que você começou o seu jogo, tá? Você vai apertar a letra H aqui, no caso. Ou vai clicar ali no ícone lá em cima. E você vai selecionar qual minion raça que você quer. Você tem aqui Undead, né? Que é esse aqui. Que você vai liberar zumbis, esqueletos, sorcerers, lich. Então, tudo isso vai te ajudar na hora que você for upar o seu personagem. Que você vai chamar ele também pra lutar junto com você, ok? Então, isso aqui é bem interessante. E aqui você tem também humanos. Que você tem Warrior, Rogue, Wizard e Cleric. Que você vai chamar praticamente uma segunda classe aí do que já tem, né? Pra lutar com você. Aí você vai aumentando e vai ampliando esses personagens, tá? Você vai criando os seus minions. Isso tudo dentro do seu território. Aí você tem os Goblins. Que você tem o Club Warrior. Tem o Trapper. Tem o Hunter. E tem o Sorcerer também. Então, tudo isso... Hunter não. Hurler. E tudo isso vai do seu gosto, ok? Então, já fica aí a dica pra você escolher logo de começo qual que vai ser a raça dos seus minions. Aqui eu acho interessante humanos, tá? E eu gostei de jogar com Undead também. Que ele tem Skeleton. Tem Sorcerer, que é interessante. Então, às vezes pode ser legal você jogar com eles também. Eu vou selecionar aqui... Nesse caso... Como a gente tá jogando de Rogue, eu vou selecionar aqui o Undead, beleza? E aí ele vai criar o nosso território baseado na raça que a gente escolheu. Então, todo o nosso território aqui é baseado nessa raça que a gente escolheu. Se eu escolhesse o Mano, seria uma outra cidade, uma outra caracterização de cidade. Beleza? Então, pra gente começar, a gente tem aqui nosso ponto maior, nossa estrutura aqui, Undead Manor. Que é onde comanda todo o nosso espaço. Que a gente pode dar upgrade aqui, se a gente quiser, e melhorar ela pra dois. Aí ele vai me dar mais sistema de construção, budget reserve e assim por diante. Mas aí, no caso, a gente vai construir agora o nosso Command Post, que é o primeiro item pra ser construído. E aí você vê, ó, os personagens construindo pra você o Command Post. Tá? Legal. A gente ganha aí também algumas, acho que ganha XP por fazer alguma coisa assim, tá? Então, aqui a gente tem também o Warehouse nível 1. Cada item aqui, cada lugar aqui, a gente tem uma estrutura, cada estrutura aqui dentro, no caso, faz uma coisa. Tá? Então, aqui a gente pode dar upgrade também, se a gente quiser. E aqui também a gente tem como colocar os Barracks. Os Barracks, no caso, são onde você vai chamar os personagens que eu falei pra você. Por exemplo, eu vou criar aqui um do Zumbi, um do Skeleton, e um do Sorcerer e um do Lich. Então, a gente vai construir um de cada vez aqui. Vamos chamar o Skeleton. Então, você pode criar e ir lá em cima, lá fora, na hora que a gente sair aqui do território, vocês vão ver que eles vão aparecer lá em cima. Tá? Beleza! Criado aqui, a gente vai criar os nossos recursos. Então, a gente já tem como colocar aqui uns plots de recursos, ó. Que é Farm, que aí vai te dar Food. E aqui ele vai te dar Lumber, que é as madeiras. Aqui ele vai te dar o Minério. E aqui ele vai te dar aí os personagens, praticamente, que você pode usar. Os Labors, né? Então, é isso aí, galera. Então, a gente vai criar um por um, tá? Vamos ver se já dá pra criar. Dá pra criar. Ok. Vamos criar esse aqui. Ele vai estar em reserva. Não, já foi lá porque ele terminou o outro. E uma Mina. Beleza! E a gente já tem os quatro criados. Esses quatro criados, eles vão dar os itens que estão aqui em cima, tá vendo? Então, a gente vai ter aí Iron, que é o Ferro, Wood, Food e vai ter o Labor. Então, a gente vai precisar aumentar os nossos Labors, aumentar os nossos Minérios e assim por diante. Pra gente continuar craftando os nossos personagens e aumentar os nossos itens aqui. Esse território, ele pode possivelmente ser atacado, vamos dizer assim. E aqui a gente tem um Friends território, que você pode entrar no território dos seus amigos, ver como que tá. Você pode pegar itens lá dos seus amigos também. E aqui tem o da Legion, que é do seu clã. Que a gente também pode entrar nessa parte. Beleza! Então, a gente vai criar aqui o nosso Barrier, porque é a nossa estrutura principal pra liberar outros itens depois. Que é a nossa Barreira ali, tá? E tudo isso depois você vai dando Upgrade. Tudo isso aqui você vai conseguindo liberar depois pra você construir todos esses quadradinhos aqui. E isso é muito interessante. Bom, aqui a gente já tá fazendo nossa Barreira. E agora a gente vai chamar os Minions. Eu quero chamar Minion aqui, não, não é aqui. É aqui que chama? Não. Aqui da Upgrade. É aqui, ó. Command Post. É aqui que a gente vai chamar os nossos Minions, tá? Que aí a gente tem Zumbi, a gente tem Skeleton, a gente tem Sorcerer, a gente tem Lich. Ok? Então a gente vai pegar aí, primeiro a gente tem que criar... Deixa eu ver. Será que eu consigo criar esse Tempest Skeleton? Não, não dá. Precisa de nível, né? Então a gente precisa ter mais nível pra gente conseguir upar eles. Então aí a gente só vai conseguir chamar esse Skeleton aqui. Mas como a gente já é... Deixa eu ver. A gente já é combo, a gente poderia chamar um Skeleton que o Skeleton vai corpo a corpo, né? Um ataque mais legal assim. O Sorcerer é um pouco mais distante, que é a Magic Attack. Esse aqui também. Apesar que o Sorcerer tem mais life, né? E o Zumbi. O Zumbi tem um HP muito legal também. O ataque do Skeleton é melhor, eu acho. Vamos chamar os Skeletons aqui. A gente pode construir, ó. E ele vai consumir os nossos itens. Vamos pedir 10 aqui, só pra gente testar depois. E beleza. Aí eu vou farmar ele e depois vai aparecer pronto pra mim. Bom, nossos itens já estão concluídos aqui. Eu vou criar um Chapel. Chapel, né? No caso. Vai melhorar a inteligência dos meus Minions. Porque eles são meio burrinhos. E aqui a gente vai construir esse também. Ok. E tudo isso aqui, galera, ainda preciso estudar certinho pra que servem algumas coisas que eu ainda não sei e tal. Mas, logicamente, se eu for continuar jogando aqui, o feedback de vocês for positivo, a gente vai continuar upando por esse personagem. Beleza? Bom, let's go. Aqui eu gastei algumas coisas e tal. Acho que a gente tem como importar recursos pra bag também. Ok. Beleza. Encantar Minions. Bom, e aqui, galera, aparece o Lich. Aparece o Zombie. Aparece o Sorcerer. E aparece o Skeleton. Aqui já tem Skeleton. Tá vendo? Eu clico em cima e eu posso chamar. Fazer um Deplot aqui. Chamar na área que eu estou. Quer dizer, nesse lugar aqui eu não consigo. Porque é o começo do jogo, praticamente. Nem andei no jogo e já expliquei a parte do território. Justamente porque é um negócio que eu queria mostrar já de começo. Porque depois vai ter muita coisa pra ser explorado. E ia ficar... Depois, pra galera ver aí, ia ficar meio tarde de ver, né? Essa parte do território. Beleza? Bom, pra gente falar com o personagem, o NPC a gente vem e fala com o F, né? Clicando com o F ali. Ele vai dar uma ordem pra gente. Você vê uma setinha aqui. Ou você clica na setinha e ele vai andar sozinho. Ou você vai caminhando com o WSD normalmente. Beleza? Você chega aqui no personagem e aperta F também e ele fala com você. Ou você clica duas vezes nele pra você falar com ele, ok? E aqui tem esse cara caído. Todo mundo começa da mesma forma, tá, galera? Essa parte é instanciada. Então você vai fazer dessa forma também. A gente vai investigar o War Tower, né? Que a gente chega aqui pra fazer a investigação. A gente fala com os soldiers que estão aí. E a gente vai ser atacado por alguns corpos, né? Corpos de soldados aí, ok? Eu não sei se vocês gostaram da parte de controle ou não, Mas é bem interessante. Enquanto isso, eles falam pra gente... O jogo é bem interessante, né? Enquanto isso, eles falam pra gente escapar. Enquanto a gente escapa, vai sumonando ali. Vai aparecendo os mobs na nossa frente, tá? E a gente vai ter que matar esses mobs que estão aqui. Então, praticamente, a gente pode fazer isso de longe, ó. Tá vendo ali embaixo que apareceu a parte do território? Então a gente tem alguns recursos prontos já. Eu peguei o range, no caso, usando aí essa parte de distância que eu achei mais interessante. Porque você sofre bastante com o Wizard. Você sofre bastante com o Cleric, talvez. E o Warrior também sofre, galera. Acreditem, tá? Você sofre também. E beleza. A gente conseguiu matar dois e a gente vai vazar. Por quê? Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar sumonando os mobs. E a gente não vai dar conta de matar. Como eu disse pra vocês, é target. Então você tem que selecionar o mob que você quer e matar. Beleza? Então, let's go. Vamos embora. Bom, chegamos aqui na cidade, então, galera. Onde a gente vai falar com mais um NPC. E aqui, ó. Nesse mapa, tem onde nós estamos. Ok? E tem todo o mapa que você vai conseguir andar. Agora, imagina eu fazendo um vídeo mostrando todo esse mapa pra gente andar e tal. São muitas coisas, galera. Então, por isso que praticamente eu não fiz nada ainda. Tipo, não vou fazer um vídeo alongado e ir lá pra frente e tal. Vou mostrar só algumas partes do jogo, tá? Aqui a gente tem que falar com ele. Mas lembra que a gente tinha um recurso lá no nosso território, ó? Aí você vem aqui, você clica e você recupera os itens que você pegou. E ele vai ficar evoluindo aqui, vai ficar produzindo item, tá? Ele produz lá sete comidas cada cinco minutos, tá? E você pode aumentar aqui, dar um upgrade pra ele fazer mais itens durante um certo tempo de produção, beleza? Então, a gente vai deixar aí. Depois a gente vai voltando, evoluindo as nossas coisas, né? Nossa, as barreiras tá aqui. Tá, beleza. E aqui, galera, a gente tem a parte de Legion. Legion são os clãs, praticamente, onde você entra, tá? Num outro personagem que eu criei ali, o cara me chamou do nada, apareceu pra mim pra entrar no Legion. Eu entrei só pra ver como que era. Então, você pode criar a sua Legion ou você pode entrar em uma Legion, ok? Então, se você escolher aqui uma Legion ou tal, você pode mandar um pedido de entrar aí em alguma Legion que esteja criada. Se eu não me engano, foi uma tal de Hellfire que me chamou, tá? São muitas Legends, tem muita gente jogando, galera. Como eu disse desde o começo do vídeo, tem bastante gente que admira jogos nesse naipe, beleza? Bom, e a gente vai falar aqui com o Efraim novamente. Vamos ganhar aí mais poções e vamos falar com outro NPC. Provavelmente, galera, a gente vai fazer live stream, como eu disse. Porque fazer as gameplays, ele é um pouco demorado. Eu ainda tô nível 1, como vocês podem ver aqui. E praticamente vai demorar um pouco cada vídeo que a gente for fazer. Então, não compensa fazer em vídeo. Mas em live, talvez a gente pegue aqui e vai fazendo junto, vai jogando e tal. A gente se adiciona também, beleza? Bom, aqui a gente tem o nosso Storage, onde a gente pode guardar as nossas coisas. Também a gente pode ampliar, mas acredito que isso aí esteja por cash. Aqui também tem como fazer ampliação mais pra frente. Ou talvez a gente pode ganhar até algumas bolsas aí. Beleza? Aqui tem um menu completo do que você pode ver. Bag, quest, skills, seu personagem, que a gente vai abrir aqui agora pra você ver. Ok? Aqui você tem o básico, que ele tá equipado. Você tem o style, que é o estilo dele. Tem seu patch e tem o team também, que você pode colocar aí. Beleza? Bom, essa parte explicada dos menus, não tem mais muita coisa assim. A bag eu achei um pouco pequena, mas eu acho que isso aí pode ser melhorado depois. Eu não sei se com gema ou com o dinheiro do jogo, tá? Bom, vamos falar com o Eric aqui de novo. Ele tem uma quest pra nós. Ok? Só apareceu as pernas dele lá. E beleza. Agora a gente vai falar com o Efraim de novo. E agora a gente foi pra outro lugar. Tá? A gente saiu da cidade ali, praticamente. Né? De algum lugar aqui perto. Aqui. Que a gente tava. E a gente veio pro primeiro campo. Então a gente vai andar bastante e tal. Passar pela cidade. E aqui começam as quests, galera. Que você vai pegar aqui e falar com essa enfermeira linda aí. Né? Vamos falar com ela aí. Upamos de nível. Tava na hora já, né? O vídeo vai acabar e a gente não tava upando de nível ainda. Ah, a gente tem mais skill points aqui que vai aparecendo. A gente pode melhorar a nossa skill aqui. Fixed Fire. Ou a gente pode colocar a Steel Arrow. Ou a gente pode colocar também um Tumble aqui. Que pode ser interessante. Deixa eu ver essa aqui. Tá? Vamos melhorar a nossa skill principal por enquanto. E depois a gente vai upando mais, tá? Tudo isso vai baseando na sua build, né? O jeito que você quer. Mas praticamente você vai ter que liberar todos aqui. Para depois ter que descer pra outra parte da árvore da skill. Aí, beleza. Training Recruit. Ok. Vamos falar com a Nurse de novo. Com a enfermeira. Beleza. E agora a gente vai pra outro lugar. Onde a gente vai falar com o Farmer Morris. E aí você clica na setinha e ele vai sozinho, ok? Bom, eu acho que eu não deixei nenhuma dúvida aí sobre o jogo. Como que funciona. Aqui também aparecem as quests, ó. E se vocês gostaram aí, lógico, comentem falando o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal sobre isso, tá? Se vocês acharam ele parecido com o World of Warcraft, ou com o Guild Wars 2, ou com outros jogos assim. Mas, lógico, com um gráfico um pouco mais retrô, né? Um pouco mais antigo. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um jogo bonito e muito bem trabalhado. Beleza? Vamos falar com o Morris aqui. E a gente vai chamar ali o nosso Barracks do Skeleton pra gente... Pra vocês verem como que é, ok? A função disso. Bom, a gente vai ter que matar aqui, ó, o Goblin Bandit. São três desse, tá? Mas eu vou chamar só um Barrack aqui pra gente ver. Vamos ver se a gente consegue chamar um. E, ao mesmo tempo, a gente não vai deixar a ordem de ataque nele. A gente vai deixar de defesa, porque quando a gente ataca, ele vai lá e ataca. A gente não quer aquele ataque também. Aí, ele vai ficar só na defesa esperando a gente. E aí, aqui eu tenho o Recall, que eu posso tirar a minha Barracks daqui. Eu também posso movimentar. Se eu for lá pra frente, um pouco mais pra frente aqui, eu posso mover a minha bandeira pra lá e o Skeleton vai junto comigo. Ok? Então, é isso aí. Agora, vamos atacar que vocês vão ver ele atacando aqui também. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu clicar duas vezes. Ele vai atacar? Ele ataca normal. E aqui ele dá dois hits. Aqui ele dá skill, ó. Mais forte e tal. Beleza? E o Skeleton atacando junto comigo. Tá vendo? Pra isso que serve os seus minions. Você vai pedir pra ele te ajudar a pegar, a matar os mobs, a te ajudar nas batalhas aí. Beleza? Então, aí. Quando ele vem, ele já te ajuda atacando já. Eu tô achando mais fácil jogar com o range do que com os outros, cara. Pelo menos eu acho. Até o momento eu tô achando, né? Joguem aí com uma classe que vocês acham legal e depois vem aqui nos comentários falar. O Warrior, eu acho que ele tem com escudo, com duas swords e acho que tem com axe. Aí o Wizard tem outros lá também, que é fire, gelo, eletricidade. Então, vai do gosto de cada um aí, né? Bom, agora a gente tem que matar um meio que um boss ali atrás. É um mini boss, vamos dizer assim. E a gente vai chamar a nossa bandeira ali, né? Como eu disse pra vocês, eu posso movimentar ela onde eu quiser. Então, a gente vai chamar aqui, ó. Porque daí na hora que eu atacar, aí o que acontece? O Skeleton vem, tá vendo? E nosso Barracks fica lá. A gente não pode chamar outro Barracks. Por enquanto eu não posso no meu nível. Eu não sei se mais pra frente eu vou poder chamar mais um Barracks pra fazer aqui com a gente, tá? Beleza? O básico que eu sei dessa parte de Barracks, né? De chamar os Minions, é isso. Bom, a gente vai atacar então. E ele tá... Ixi, ele mandou um fogo no chão ali. A gente não tem esquiva, galera. É isso que tem que tomar cuidado, tá? Pelo menos agora eu não tenho skill de esquiva aqui. Nem dash. Vou tomar uma poção ali, porque eu já vi que eu vou me danar, né? Vai, Skeleton! Ui, quase morri, velho. Matamos! Meu Deus! Quase que eu morri, galera. Foi pra 67, meu life. Mas o ataque dele já era. E ali o mini-boss já voltou, já. O Commander. Tá? E aqui a gente tem mais pontuação pra gente colocar. Vamos colocar aqui... Começar a abrir essa aqui, já. Ok. A gente consegue puxar ela? Acho que sim. Ok. Olha, tem uma área de ataque maior. O que que é isso? Não tem... Ah, não tá. Acho que é a distância que eu posso ficar dos mobs. Beleza. Vamos lá falar com o Morris e entregar a quest. Então, é basicamente isso o jogo, tá, galera? Você vem e faz a quest, coloca aí os territórios e tal. Eu ainda não me aprofundei mais no jogo. Eu fiquei só nesse comecinho aqui. Mas, provavelmente, vai ter muitas outras coisas que você vai poder fazer. Beleza? O jogo é enorme. Eu vou mostrar pra vocês aqui a parte dos... Acho que era só isso pra falar com você. Tá. Aqui tem o tutorial. Use weapon boosts. Tá. No caso, apertando C. Beleza. Tá. Acho que aqui, se você clicar, praticamente, ele vai aumentar seus status. Não sei. A letra T. Ok. A letra T, o que que é? Ah, e ele usou. Agora eu estou bufado, galera. Ixi, o meu ataque aumentou demais aqui, ó. Demais. Beleza. E esse buff, ele dura quanto tempo? Não mostra? Eu não sei onde que ele mostra aqui. Mas, enfim. Ele ficou bastante ali. Yes, I see. Aí. Legal. A gente conseguiu ativar. Ele vai ficar durante um certo tempo aí. Beleza. Bom, nosso território tem mais recursos pra gente coletar. Tá. Então, enquanto você vai lutando aí, seus recursos vão aumentando. E aqui ele fala, ó. Pra clicar nos ícones, né. Pra você pegar aí os recursos que você quer. Beleza. Aqui, ó. Ele vai mostrar que a gente tem como pegar tanto de amigos quanto de legendas. A gente pode clicar aqui. Eles criam um modelo aqui pra você ver como que é. E você vai visitar o território desse seu amigo. E lá você vai conseguir farmar também. Você vai conseguir pegar itens do seu amigo. Roubar uns itenzinhos. Lembra daquele jogo de Facebook, de Orkut, que você passava assim? E passava a mão nas coisas dos amigos de vocês? É mais ou menos por aí. Aí você volta no seu território. E beleza. E essa parte do tutorial tá completa. Então, quando você tiver amigo, você sempre visita aí seu amigo. A Legion também, o seu clã. Você vai lá e visita também quando tiver. Beleza. É bem interessante. Muito legal. Bom, aqui depois eu vou evoluir mais. E é isso aí, galera. Que eu tinha pra mostrar pra vocês. Depois a gente vai ter mais quests pra fazer aqui. Praticamente são quests básicas. Por isso que eu não vou me alongar muito aqui. Mas mais pra frente, se tiver algum boss e tal. Acho que tem uma missão aqui que você faz uma instância junto com a galera. Chama o seu barracks e você vai fazendo essa instância até chegar num boss mais forte. Isso aí a gente pode fazer talvez numa live ou em outro vídeo. Ok? Tudo vai depender do apoio de vocês aí. Deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais que estão na descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço pra vocês. E até mais. Um forte abraço pra vocês.